Olá pessoal, sou o Thiago Pettini, DrApple.com.br Nesse vídeo vou falar a respeito do tempo de uso e restrições que você pode fazer em controles parentais com o celular do seu filho, do seu neto, enfim, do seu adolescente são os controles parentais, né? A gente sabe que o iPhone, o iPad dá uma liberdade, um direito a acesso a um monte de coisa mas a gente tem como restringir, principalmente para crianças, adolescentes que vocês necessitem fazer algum tipo de filtro, tá? Então como que funciona? O iCloud oferece para a gente, como um integrante do serviço deles, a parte de compartilhamento familiar então a gente vai lá em ajustes no seu aparelho, seja ele qual for, o iPhone, o iPad ou até no Mac você consegue fazer isso Dentro do iOS, o primeiro item dos ajustes é o seu Apple ID deve estar escrito o seu nome, você entra nele e dentro dos serviços de sincronia e acesso às lojas e tal ele oferece aqui o compartilhamento familiar, ok? Então o compartilhamento familiar, na hora que você entra aqui você pode criar uma família onde você é o organizador e aqui nesse botão adicionar familiar você vai colocando o Apple ID da pessoa ou da criança ou então até criando uma conta nesse momento para ela uma conta já vinculada à sua Então você pode convidar pessoalmente, pode convidar via iMessage ou então criar uma conta Convidar pessoalmente, você vai adicionar aqui direto o login e a senha Se a criança, o adolescente estiver do seu lado, você souber a senha você já coloca direto o login e a senha aqui e ela já entra aqui no hall do seu compartilhamento O que faz o compartilhamento familiar? Obviamente você pode colocar mais pessoas, né? Até seis pessoas pode fazer parte aí dessa sua família desse seu compartilhamento familiar E só quem é organizador é que pode adicionar, pagar membros ou mudar as configurações Então se você entra aqui no organizador você vai ver o contato dele, as atribuições dele, ok? E aí, voltando, os outros integrantes vão estar como adulto ou criança Enfim, para que você possa fazer as escolhas e filtros em cima de cada usuário Tá bom? Quais são os recursos que o compartilhamento familiar compartilha um com o outro? Então as compras Então no caso de um adolescente ou de uma criança que queira baixar algum joguinho no seu iPhone, no seu iPad ele vai tentar baixar, ele vai ser bloqueado nesse download e vai aparecer no dispositivo do organizador um aviso Ó, fulano de tal tá querendo comprar tal aplicativo Você permite ou não permite? E aí você libera, você como organizador, como chefe da família libera essa compra ou não, tá? Então você pode detalhar essas compras aqui ativando ou desativando o compartilhamento de compras A mesma coisa com o Apple Music que então você pode assinar você o Apple Music familiar e distribuir essa conta entre os seus familiares esposa, marido e filhos e tal O armazenamento do eCloud também para que você não precise comprar um armazenamento estendido para cada um dos seus familiares você pode ter um armazenamento maior de 2TB, por exemplo e esse espaço é compartilhado com todos ao mesmo tempo Bom, outra coisa interessante é compartilhar a localização que daí você vai conseguir saber onde que cada aparelho de cada criança está se o aparelho obviamente estiver ligado com o sinal de telefonia e o último aqui que seria o tempo do uso que é onde você pode compartilhar o status do tempo do uso de cada um dos seus familiares eu lembro que eu comentei a respeito disso no vídeo que eu falei sobre o tempo de uso vou colocar no cartão aqui em cima se você quiser acessar o tempo de uso já clica agora aqui para poder acessar depois você volta para esse aqui para continuar porque é aqui que a gente vai aprofundar no tempo de uso você tem aquelas restrições lembra? então eu vou voltar agora para a tela lá para trás vamos voltar volta em ajustes aí em cima de novo vou empurrar aqui e vou entrar em tempo de uso dentro do tempo de uso a gente tem esse item aqui que é o conteúdo e privacidade então na hora que você habilita para controlar o tempo de uso de cada um dos equipamentos você vai ter essa tela aqui no seu telefone só que fazendo os ajustes para o iPhone do seu filho da sua criança enfim então aquela mesma instrução que eu passei no outro vídeo vai valer para você parte de repouso, limite de apps sempre permitido e tal e além disso você tem o conteúdo e privacidade que é o que eu vou entrar aqui quando você entra no conteúdo e privacidade você pode ativar esse recurso que geralmente ele vem de fábrica ele vem desativado então a gente liga e aí você vai restringir tudo que você queira restringir para essa pessoa dependendo da faixa etária da pessoa então por exemplo se a pessoa navegar no iTunes ou no App Store eu posso permitir ou não permitir que ele instale ou apague aplicativos que tenha compras dentro dos aplicativos e de que forma que vai exigir a senha se vai sempre exigir ou se não vai exigir senha nunca no caso por exemplo para baixar coisas gratuitas jogos ou aplicativos gratuitos não precisaria exigir senha e aí ele já faz a instalação automaticamente tá bom? volta aqui em cima à esquerda os aplicativos permitidos então quais são os programas que estão sempre disponíveis para ele então aí você pode tirar o Safari se você não quiser tirar o FaceTime se você não quiser enfim, aí você escolhe quais são os aplicativos que estão sempre permitidos para eles volta aqui e na parte de baixo a restrição de conteúdo então por exemplo qual que é a regra de classificação para qual loja? então aqui no caso é Brasil para música, podcast, notícias está ativado o conteúdo explícito ou apropriado? é você que vai escolher aqui de acordo com cada faixa etária os perfis de publicação também se você quiser ativar ou desativar você pode deixar isso da forma como não te interessar a parte de filmes também então se você quer restringir somente para menores de 12 anos de 12 para trás ou de 14 para trás então você pode restringir aqui a faixa etária a classificação etária tanto de filmes quanto para programas de TV livros e os aplicativos aqui também tem aplicativos de jogos que exigem uma idade maior ou menor você também pode restringir tá bom? vamos voltar lá em cima à esquerda agora aqui a parte de conteúdo da web ou seja quando ele vai navegar então eu entrando aqui no conteúdo da web eu posso deixar o acesso irrestrito ou seja ele acessa qualquer site que ele quiser eu posso tentar limitar sites adultos então quando eu escolho essa opção aqui ele vai fazer um filtro automaticamente em leitura de texto em leitura de imagem ele vai tentar identificar se é um site pornográfico ou não e ele vai limitar esse conteúdo ele vai bloquear esse conteúdo mas não é perfeito tá? se você quiser já fazer um rol de sites que são permitidos e sites que não são permitidos você pode clicar aqui e já escrever os sites que você conhece que ele acessa ou que ele não deve acessar para poder ele ficar listado e sempre bloqueado então você digita aqui todos os sites que podem todos os sites que não podem e ou então o nível mais hard dessa restrição de conteúdo é apenas sites permitidos que daí aqui você vai adicionar apenas os sites que essa criança ou esse adolescente pode acessar fora isso nenhum outro mas você pode adicionar ou apagar esses sites aqui livremente tá bom? vamos voltar lá em cima depois aqui ó conteúdo de buscas na web usando a Siri então a Siri ela pode ser usada para buscar coisas na internet ou não então você pode permitir ou não e a linguagem explícita da Siri também se você quiser restringir você restringe o Game Center é uma rede social de pessoas que jogam a partir do iOS do sistema operacional no iPhone no iPad no iPod Touch e aqui você pode restringir também se ele pode utilizar jogos com multiplayer ou não se você permite isso porque vai ter interação com outras pessoas se ele pode adicionar novos amigos ou só os que ele já tem ok e se eles permitem a gravação da tela ou não tá? existe um recurso aí no iPhone que você pode fazer a gravação da tela e do áudio então aí você permite ou não permite o uso da gravação da tela tá? então todos esses filtros que você consegue fazer aqui você está fazendo direto no telefone do teu filho ou da tua filha pra que você possa fazer uma restrição aí de conteúdo pra ela tá bom? ou pra ele depois aqui na parte de privacidade tá? então quais são os aplicativos que vão utilizar o microfone então o LinkedIn o Guitar Tune o Skype o WhatsApp todos esses aqui necessitam do microfone o LinkedIn será que necessita do microfone? talvez não então eu vou desligar aqui do LinkedIn tá? só tocar nele aqui ok então aí eu posso voltar e item por item e pensando no que qual aplicativo que pode acessar esses dados dessa criança ou desse adolescente tá bom? então todas as restrições aqui um pouco mais pra cima a parte de permissão de alterações então se essa criança se esse adolescente tem permissão pra alterar o código tem permissão pra alterar a conta pra ligar ou desligar o 3G limitação de volume tá? então por exemplo se aquele adolescente que usa o fone de ouvido me coloca sempre no máximo tá sempre com aquele volume muito alto você pode diminuir o limite máximo do volume e aqui bloquear a alteração desse limite pra que esse adolescente essa criança não mexa novamente nesse ajuste o não perturbe ao dirigir o provedor de televisão e a atividade de apps em segundo plano você pode aqui deixar ou não deixar esse tipo de coisa acontecer então você faz do jeitinho que você quer que fique o iPhone do teu filho da tua filha pra que você tenha esse controle e aí no final da semana você vai ter um relatório como a gente viu naquele vídeo anterior do tempo de uso você vai ter todo aquele relatório do dispositivo do seu filho da sua filha e todo o histórico do que foi feito com ele quanto tempo ele passou em cada aplicativo e tudo mais espero que tenha te ajudado se você tiver alguma dificuldade técnica alguma dúvida pra algum equipamento da Apple iPhone, iPad, os Macs os computadores da Apple entre em doclep.com.br lá tem os cursos completos pra vocês poderem aprender os dispositivos os aplicativos os sistemas operacionais aí dos equipamentos da Apple tudo tintim por tintim desde o começo numa linguagem rápida fácil prática sem mimimi sem enrolação direto pra que você não perca tempo e aprenda o máximo possível ok? e lá no site também tem os meus contatos pra um suporte técnico uma consulta online uma consulta técnica remota que a gente consegue fazer aí de repente ajudar em alguma dificuldade alguma necessidade específica legal? muito obrigado um grande abraço e até a próxima e até a próxima